Meu nome é Raiane Oliveira, tenho 24 anos, sou estudante de educação física e trabalho em uma academia. Sou sócia do Cruzeiro desde abril de 2016 e sócia do futebol desde 2013. Sou amante do esporte, principalmente das modalidades futsal e futebol. E esta paixão me impulsiona para dedicar a saúde e bem-estar da vida das pessoas. Adoro dançar, minha maior qualidade é a lealdade e meu pior defeito é o ciúme. Amo o Cruzeiro e a bela estrutura dos clubes sociais e a energia dessa nação celeste.